Joelma, aos 48 anos, realizou a segunda parte do DVD Isso é Calypso Tour Brasil na última sexta-feira 14.04 e arrastou uma multidão em São Paulo com seus maiores sucessos. Em uma entrevista concedida na última segunda-feira 17.04 à coluna Léo Dias, do portal Metrópolis, a cantora abordou os rumores sobre a possibilidade de se aposentar após quase 30 anos de carreira. Joelma afirmou que sente o mesmo frio na barriga antes de cada show, assim como sentia no início de sua carreira na música. Ela declarou que esse sentimento é necessário para evitar que a apresentação pareça artificial. A cantora também foi questionada sobre os boatos de que essa seria sua turnê de despedida. Ela respondeu que o futuro pertence a Deus e que, no momento, não está em seus planos se aposentar dos palcos. Nos últimos anos, Joelma enfrentou dificuldades de saúde ao contrair a Covid-19 cinco vezes, o que deixou diversas sequelas em seu corpo. Ela desabafou sobre o assunto, declarando que a parte mais difícil foi não ter saúde para fazer o que ama.